Bom dia! Muito bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem, protegidos e com muita saúde. Valeu de novo! Eu sou a Pedrinha, professora Michelle Sageron e dando continuidade a nossa semana de treino e de movimento. Hoje a gente vai fazer uma aula específica para três transculaturas glúteo, abdômen e perna, tá? Então eu vou pedir para vocês separarem uma cadeira importante que essa cadeira esteja em algum lugar que esteja prejudicando o reumente de escorregar e um cabo de vassoura. Certo? Deixe a preguiça de lado se embora, não se movimentar. Tudo bem? Então é o seguinte, o primeiro movimento que a gente vai fazer já vai ser utilizando a cadeira. A cadeira está apoiada, está apertadinha aqui na parede, para não poder o reumente de escorregar. E a gente vai fazer um movimento de agachamento. Então eu vou sentar, encostar o corpo na cadeira e levantar. Esse vai ser o movimento. Quem tiver um pouquinho mais de dificuldade a gente pode apoiar, tá? Para forçar o trabalho para ajudar o fazer o movimento de subir, tá? Mas todos os movimentos que a gente vai trabalhar forte de perna, a gente não suba sem nenhuma coisa. Esse movimento, custei e voltei. Tudo bem? Eu vou contar dez repetições. Então, preparo psicológico e se embora. Bora! Dez. Subi. Nove. Oito. Sete. Seis. Então, subi. Um. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Maravilha! É facinho, né? Continue na sua cadeira, e senta no meio da cadeira, quando não está apoiada na cadeira. A gente vai trabalhar um exercício agora com o sol para abdominal. Esse movimento, ó. Então, eu vou subir perna, e o braço vai em direção com a mochila do pé. Movimento cruzado. Então, eu vou vir a mão esquerda e vai lá no meu pé direito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Maravilha! Agora a gente vai ficar no pé. Cabo de vassoura. Bastão. Bastão. O cabo de vassoura vai ficar na sua frente, e a gente vai abrir a perna para o lateral. Esse movimento. Ok? Então, equilibra. Olha para um ponto fixo, a gente vai trabalhar a parte interna da perna. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Começa o movimento do lado contrário. Bora lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê! Tudo bem? Passinho por enquanto? O próximo. Continua com o seu cabo de vassoura. E a gente vai levar esse cabo de vassoura lá para baixo. E o desafio é a gente tentar manter os joelhos esticadinhos. Ok? Desci, ó. A coluna vai ficar retinha. Sobe devagar. Sem pressa. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Um. Três. Dois. Subir. Tudo bem? Tranquilinho por enquanto? O próximo, ó. Continua aí com o cabo de vassoura. Vou subir, perna ele bem no quadril e vou empurrar lá atrás. Ok? Trabalha a parte útil e parte posterior. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Facinho, hein? No próximo. Vamos lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E o último. Maravilha. Deixa o cabo de vassoura. E volta lá pra sua cadeira, ó. A gente vai trabalhar mais um pouquinho de musculatura no final. Então, ó. Sempre no meio da cadeira, ó. A coluna não apoia. Vou apoiar. Então, laçar os dedos. Lá atrás da minha cabeça. Volto bem cruzada de novo, tá? Porque meu botão pelo direito. Vai em direção do meu joelho esquerdo. Com rotação de tronco. Ok? Um. Sobe tronco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Sobe. Beleza. Maravilha, ó. Facilamos aqui uma perna na outra. Flexione o tronco lá pra baixo. Relaxa o dobro. Seixando a cervical. Sobe devagar. Rempebe o fôlego. Bebe uma água. E, ó. Desafio. Mais duas refeições. Tá facinho hoje, hein? Beijo, gente. Saudade. Bom treino pra vocês.